Fala pessoal, nós somos o canal Turma de TI, hoje tentando diminuir um pouquinho o ritmo da voz, tentando seguir o roteiro, trazendo para vocês conhecimento que é o mais importante e bora lá. Pessoal, como vocês viram o nosso título, nós vamos falar sobre o driver de vídeo do seu computador, ele desinstalou, agora o que fazer? E se você ficar até o final do vídeo, eu ainda vou te dar um bônus, se você usa Premiere e faz edição de vídeo com placa on-board, fica até o final que você vai ter esse bônus. Antes disso, dá uma olhadinha lá, no vídeo onde eu falo do driver de som e no vídeo onde eu falo da placa de rede. Esse é o terceiro vídeo dessa série, ah, sumiu meu driver de som, e agora? Sumiu meu driver de rede, e agora? Agora é a quarta opção, é o terceiro vídeo, desculpa, que é o do driver de vídeo. Então, vamos lá, se inscreve no canal, deixa teu like, ajuda a gente aí, esse vídeo é legal, vai te trazer conhecimento, te mostrar caminhos, e no final tem um bônus para quem usa Premiere. Pessoal, você acabou de instalar o Windows, ele não está com aquela resolução legal, ou de repente você instalou um driver errado, ou você de repente foi fazer algum ajuste da placa de vídeo off-board, ou da própria on-board, ou instalar algum programa que tenha incompatibilidade, seja no que for, vou te ajudar a resolver. Se você tem o ícone do computador na área de trabalho, que eu sempre recomendo ter, você vai com o botão direito do mouse, gerenciar, ou vai em propriedades, ou você aperta no teclado o símbolo bandeirinha do Windows e pause break, bandeirinha do Windows e pause break, tá bom? Mas ele dá aqui do lado direito para vocês, gerenciador de dispositivos. Beleza! Ou, botão direito do mouse, propriedades, gerenciador de dispositivos, ou botão direito do mouse, em cima de computador, gerenciar. Pessoal, quando abrir o gerenciador de dispositivos, vocês vão procurar... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Gerenciador de dispositivos, beleza? Beleza! Caras, aqui ele vai dar uma série de drivers. Se você tiver algum tipo de incompatibilidade, vocês estão vendo aqui que eu estou com uma incompatibilidade, um dispositivo de interface humana, alguma coisa relacionada ao headset. Deletei, desinstalar. Venho aqui com o botão direito do mouse, verificar se há alterações de hardware. Ele costuma identificar e resolve esses probleminhas. Olha só, uma dica bônus antes do vídeo começar. Sempre que o seu driver estiver com uma exclamaçãozinha amarela, uma das formas é desinstalar e fazer reconhecer de novo, beleza? No teu driver de vídeo, você vai ver qual é o Intel Graphics que está instalado. Você pode vir aqui com o botão direito do mouse. Propriedades. Opa, propriedade não. Aqui em cima do Intel Graphics, perdão. Agora sim, propriedades. Driver. E aí você vem aqui em atualizar driver. E aí você vai fazer as pesquisas dentro do seu computador. A pesquisa automática, que ultimamente não está uma porcaria. E a pesquisa do driver, se tu baixou a pasta dele direitinho e está tudo ok. Pô, mas como é que eu faço para baixar um driver? Caras, você tem que ver qual é a sua placa de vídeo. Geralmente o cara que tem placa de vídeo, geralmente é um entusiasta, ou é um gamer que consegue fazer isso numa boa. Apesar que às vezes tem não. Tem aquele cara que pediu placa de vídeo e nem sabe. Igual meu sobrinho de 6 anos. Não, de 10 anos. Ei, tem placa de vídeo no computador? Nem sabe para que serve. Bora lá. Pessoal, você tem que ver qual é a sua placa de vídeo. Se é Intel Graphics, se é Nvidia, ou se é a... Se é Nvidia, ou se é da AMD. Eu ia falar se é a GeForce. Para quem é antigo, né? Só quem lembra. Ou se é da AMD. Pessoal, a minha Intel Graphics, como vocês viram, vou fazer o quê? Drivers Intel. Poderia colocar Intel Graphics, né? Aí aqui, nada de atualização automática. Procurem direto. Tem até uma gruta do Mercado Livre, cara. Procurem aqui o site da Intel. E aí você tem que saber qual é a sua placa. Pessoal, geralmente, né? O CD da placa-mãe vem com driver. Mas... Você pode procurar aqui... Central de Downloads. Aí você vai escolher, óbvio, até para o inglês. Você vai escolher que você está com uma... Graphics. Aí você pode escolher o produto. E aí você vai procurar qual que é a sua. A minha é uma Intel Graphics UHD. Né? A minha Intel Graphics UHD. E como vocês viram aqui, é a 630. É a 630. É a 630. Cadê? Vamos colocar aqui. Ó. Depois que você escolheu Graphics... Graphics, depois você foi na família UHD. Tem aqui, ó. UHD 630. E tem a P630. A minha 630. Tá? E aqui ele já te dá... Uma série de... Você escolhe o seu Operate System. O meu é o Windows 10. E eu te dá uma série de drivers. Mas o Windows 10 já reconhece o driver. Galera. O Windows 10... Ele reconhece o driver. Mas sempre que você vier aqui. Que tiver aquele Windows. Windows Family. Ou Intel Graphics. O Windows. É porque quem reconheceu foi o Windows. Ele não instalou o driver mais completo. Então você sempre tem que baixar. Então ele não dá todas as resoluções. Ele não dá todos os recursos gráficos. Ele não vai te dar compatibilidade para alguns jogos. Ele não vai te dar compatibilidade para Premiere, Sony Vegas, etc e tal. Pessoal. E assim que você faz. Aí você vai vir aqui. E vai começar a fazer os downloads. Vai clicar no seu produto. E vai fazer o download. Né? Uma vez que você fez o download. Você escolhe a pasta que você quer. Eu só vou mostrar para vocês que eu tenho aqui a pasta dos drivers. Drivers. Caramba, a cegueira é fogo. A minha placa-mãe é assim que eu... Até para vocês verem como que a gente faz aqui uma divisão, né? Aí aqui na minha Asus. Tuffin. E aqui os drivers em compactados. Eu descompacto com o Inrar. E aí vou lá e... Clico no Setup e vou instalando cada um. Galera. Se você ficou até esse momento do vídeo. Eu tenho que pagar uma promessa para vocês. Que é falar sobre Adobe Premiere. Mas cara. Se você não clicou até aqui. Clica no like. Se inscreve no canal. Eu estou contando com isso. Vocês vão ajudar esse canal a crescer. Pessoal. Quando eu comecei a trabalhar com Premiere. Os caras falavam assim. Ó. Ele vai abrir aqui. E vai dar uma incompatibilidade com a tua placa de vídeo. E aí o que você vai fazer? É só para quem tem placa off board. Para quem tem placa on board. O Premiere sempre vai dar esse problema. E realmente. Eu usava na minha B35 lá. Quando eu tinha o I5 de quarta geração. Na placa 1 da Asus. E toda vez abria. Mas o Premiere funcionava e seguia. Caras. Quando eu instalei o Premiere aqui. Eu continuo com uma placa on board. Eu não tenho placa off. Quando eu instalei o Premiere aqui. Aconteceu duas coisas. Ele dava mensagem. E ainda estava dando umas telas ver. Uma listra verde. Quando a gente ia ver o vídeo. Tem muitos vídeos que ensinam no canal. Que ensinam vocês a resolver isso. Eu até fiz um vídeo. Mas acabei não botando para frente. Eu vou abrir um projeto aqui. Qualquer. Pessoal. Quem teve o problema da listra verde. Sabe que. Quando você vai rodar o Premiere. Aqui é o que eu apaguei o vídeo. Fica com umas listras verdes aqui. Como que eu resolvi. Eu já tinha instalado o meu driver. Eu já tinha instalado o meu driver. Ou seja. Quando você ia aqui no driver. Ele não estava com aquela frescura de Windows. Era um Intel Graphics 630. Só que o que aconteceu galera. Ele estava com aquelas listras verdes do Premiere. Aí tem sempre. Para todo problema. Sempre tem 250 soluções. Igual quem teve o problema aí. De três dias atrás. Agora em março. Que o. O Android estava fechando o Brawl Stars. E um monte de coisa. Cada cara deu uma solução. No dia seguinte voltou a funcionar. E nenhuma das soluções. Que eles passavam aqui no YouTube. Estava dando certo. Então cada cara deu uma solução. Um deles falou. Cara. Eu reinstalei o driver. O outro falou. Ah. Eu atualizei o driver. Pessoal. Sabe o que eu fiz? Eu vim aqui no meu Graphics. 600. Intel 630. Né. E procurei o driver de vídeo mais atual. O driver de vídeo mais atual. Era esse beta. Eu instalei ele. Aí sabe o que aconteceu? Além de resolver o problema. Das listras verdes do meu Premiere. Vocês estão vendo? O meu Premiere. Está abrindo. Sem falar que está com problema de incompatibilidade na placa de vídeo. Sendo que a minha placa é on-board. E eu garanto isso. Porque vocês viram já nos vídeos da instalação. Se não ver. Tem lá o vídeo das minhas peças. Pessoal. Então. O driver mais atual. Da Intel UHD 630. A on-board. Ele faz o Premiere rodar normal. Sem pedir uma placa de vídeo off-board. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito esclarecimento. Muita. Dica. Muita solução de dúvidas e de problemas. A gente conta com isso aí. Conta com o agrado de vocês. Para vocês se inscreverem no canal e seguirem a gente. E é isso aí galera. Turma de TI. Dá uma olhada também no nosso outro canal. Que é o Hub Informatic Negócios. Até a próxima. Tchau. Tchau.